Será que dá para fazer uma boa renda extra trabalhando online pelo YouTube? Mas na real, quanto ganha um criador de conteúdo? E mais, será que vale a pena abandonar toda uma carreira para trabalhar apenas com o YouTube e a internet? Essas e outras dúvidas eu vou responder nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac. E faz algumas semanas eu postei na aba Comunidade um post perguntando se vocês gostariam de ver aqui no meu canal dicas sobre YouTube. Isso porque sim, o YouTube é uma excelente opção para quem quer trabalhar com a internet, trabalhar totalmente home office e ser o seu próprio chefe. Inclusive, tem muitas pessoas que têm um canal do YouTube e conseguem manter ele apenas com o celular. Ou seja, é um trabalho que você não necessariamente precisa de um computador. No meu caso, eu já tenho dois canais. Eu tenho o canal Franciele Bubiniac e recentemente eu abri esse canal que eu falo agora com vocês, o Mães em Home Office. Então eu tenho sim já uma certa experiência e algumas dicas que eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que pode vir a ajudar quem está pensando em ingressar na carreira do YouTube. O primeiro canal que eu criei é um canal com um nicho completamente diferente do Mães em Home Office e é um canal que eu errei bastante. Então eu tive todo aquele processo de erros e acertos de entender como a plataforma funciona para eu conseguir conquistar um canal estável. Já que o Mães em Home Office começou de uma forma diferente do meu primeiro canal. Isso porque eu já tinha conhecimento, eu já entendia como a plataforma funcionava e o que eu precisava fazer para destacar o meu canal diante desse mundo de canais que já existem aqui no YouTube. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou dar para você 10 dicas com base na minha experiência e na minha vivência aqui na plataforma do YouTube. Que eu tenho certeza que se você aplicar todas essas dicas, se você está pensando em abrir um canal ou se você já tem um canal e está querendo aí profissionalizar mais esse canal, eu tenho certeza que vai te ajudar. E na segunda parte eu comecei aí o vídeo perguntando, fazendo alguns questionamentos sobre receita, sobre exatamente quanto que dá para ganhar no YouTube. Então na segunda parte eu vou abrir as minhas estatísticas do meu primeiro canal, do canal Franciele Bubiniac. Vou mostrar quanto eu já ganhei com aquele canal e vou explicar um pouco melhor como que funciona essa questão da receita aqui dentro da plataforma. Então me acompanhe, acompanhe esse vídeo que vai estar aí bem interessante. Dica 1. Preparo psicológico. Ter preparo psicológico para encarar o YouTube como um trabalho. Mas como assim Fran? Encarar como um trabalho, mas não é realmente um trabalho? Bom, eu deixo isso muito claro porque tem algumas pessoas que acham que gravar vídeos para o YouTube é uma coisa aleatória, que apenas gravando e jogando no YouTube um vídeo ou outro de vez em quando, a pessoa vai bombar, vai conseguir sucesso e fazer carreira no YouTube, quando na verdade não é bem assim que funciona. Você tem que encarar o YouTube como realmente um trabalho, como algo que exige de você dedicação, exige tempo, estudo e preparo. Assim como qualquer outra profissão na vida. Eu, na verdade, nem gosto de ficar falando que eu sou YouTuber. Eu prefiro me denominar como criadora de conteúdo, até porque isso já passa um ar mais profissional. Eu não sou uma pessoa que simplesmente joga vídeos aleatórios na internet. Para vocês terem uma ideia, no canal Franciele Bubiniac, eu posto vídeos 5 vezes por semana. Então, de segunda a sexta, eu preciso postar vídeos. Isso significa que eu preciso gravar e editar vídeos todos os dias para dar conta de eu manter o meu canal atualizado e cumprir com a constância e a consistência que eu me propus a ter com aquele canal. Então, se eu não encarar como um trabalho que eu preciso sentar no meu computador todos os dias, dedicar tempo a ele, eu com certeza não ia ter conseguido manter esse canal, manter a minha frequência, como eu venho conseguindo manter, desde quando eu me propus a fazer aquele canal dar certo. Dica 2. Planejamento e organização. Sim, pessoal, sem planejamento e organização, a gente não consegue fazer meio que nada na nossa vida. Eu, pelo menos, sou dessas. Eu sou do tipo que tem um planner aqui e simplesmente anoto tudo do meu dia, tudo da minha semana para eu conseguir dar conta, inclusive, e não esquecer de fazer nada. Então, se planejar, planejar metas, planejar sobre o conteúdo, sobre os vídeos, sobre as edições, sobre todos os trabalhos que envolvem uma carreira dentro do YouTube, vão ser necessárias até mesmo para você conseguir levar o seu canal a sério. Eu acho muito difícil uma pessoa que não seja organizada, que não tenha o mínimo de organização e planejamento, conseguir transformar o YouTube em uma carreira, em algo sério. Eu só vejo vantagens em você conseguir se planejar e se organizar. Eu, por exemplo, planejo o meu conteúdo e os meus vídeos. Dessa forma, eu nunca fico sem vídeos para postar. Eu não preciso ficar apagando fogo no canal Franciele Bubiniac, que eu posto 5 vídeos por semana, por exemplo. Eu estou nessa semana já com todos os vídeos gravados. Então, eu sempre estou gravando nessa semana os vídeos para a semana que vem. Entendem como? De fato, aí, então, planejamento e organização vão ser essenciais para você que quer seguir uma carreira no YouTube. Dica 3. Estudar sobre SEO. Para quem não sabe, está aí perdido, nunca ouviu falar em SEO, SEO são as formas e as estratégias para você otimizar o seu conteúdo de forma que o YouTube consiga entender o que é os seus vídeos, sobre o que você fala, para ele conseguir, ele sugerir, entregar o seu conteúdo e também para que as pessoas consigam encontrar o seu conteúdo. Se tem um canal que eu indico muito para quem quer crescer no YouTube, é o canal da Pathy, da Pathy Machadu. Ela fala muito sobre SEO, sobre as ferramentas de otimização de buscas e de pesquisas, sobre tudo o que você precisa fazer para um canal decolar. Se você não conhece, de repente, o canal da Pathy, vou deixar o link aqui na descrição também, é um canal sensacional, sigam as dicas dela. E ela explica muito e muito bem sobre SEO. Tem uns vídeos lá específicos disso. Então, realmente, se você conseguir estudar e entender o que é SEO, você consegue, desde o momento que você cria o seu canal, ou desde o momento que você posta o seu primeiro vídeo, otimizar o seu conteúdo. Isso vai fazer com que você já comece certo. Se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que ajudou muito esse canal aqui, o Mães em Home Office, crescer e crescer rápido, foram as estratégias de SEO que eu apliquei nesse canal, desde o momento que eu criei ele. Então, eu realmente indico que você estude e aprenda sobre SEO. Dica 4. Escolher um nicho. Escolher um nicho nada mais é do que escolher um assunto, um tema para os seus vídeos no YouTube. Ai, Fran, mas eu gosto de lifestyle, eu quero falar sobre a minha vida, eu quero falar sobre um tudo um pouco. Bom, eu vou ser bem sincera, pode até parecer meio rude as minhas próximas palavras, mas não é a minha intenção. A minha intenção é bater uma real aí mesmo para vocês. E a verdade é que quem vai querer assistir ou saber sobre a sua vida, sendo que ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, você não é uma artista, você não é uma pessoa famosa, por que as pessoas vão se interessar em querer saber da sua rotina noturna? Vão querer saber que você foi no médico, que você foi pintar a unha, que você foi fazer sei lá o que. Normalmente, as pessoas procuram o YouTube em duas situações. Ou é para entretenimento, ou ela está com uns minutos ali, umas horas vagas, está entediada, abre o YouTube atrás de uma piada, de uma pegadinha, uma informação sobre o Big Brother, sobre a novela, um entretenimento no geral. E o segundo motivo que faz as pessoas procurarem o YouTube é pesquisarem alguma coisa para resolver algum tipo de problema que elas têm. Ou elas querem fazer uma receita de um bolo e não sabem fazer, vão procurar no YouTube. Ou elas estão precisando achar uma forma de ter uma renda extra, vão procurar no YouTube. Ou elas estão precisando de um review, de uma resenha de um produto que elas querem comprar e querem saber se é bom, elas vão procurar no YouTube. Ou elas querem aprender como que faz um artesanato em específico, elas vão procurar no YouTube. Então, no geral, onde eu quero chegar com isso? Que quando você escolhe um tema para o seu canal, que vai ajudar as pessoas de alguma forma, as chances de você conseguir engajar e crescer o seu canal são muito maiores. Porque você está oferecendo uma solução mediante um problema que a pessoa está precisando resolver. Se ela encontra essa solução desse problema no seu canal, a chance dela se inscrever e se transformar em uma pessoa que consome o seu conteúdo é muito grande. E para o YouTube, para a gente crescer, é disso que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas engajadas com o nosso tema, o nosso canal, com a nossa causa. Dica 5 Constância e consistência Constância e consistência precisam caminhar juntas nesse mundo do YouTube. Constância é postar vídeos regularmente. Você vai determinar quantos vídeos você vai conseguir postar ali num período. No meu caso, aqui no Mãez em Home Office, eu me predispus a postar dois vídeos por semana. E essa é a constância que eu preciso ter para manter o meu canal. Quem vai definir isso é você. Se você vai postar um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias, não importa. A partir do momento que você se dispuser a postar uma quantidade de vídeo X por semana, você precisa manter essa constância. Se você mudar isso no meio do caminho, postar um vídeo hoje, semana que vem simplesmente não posta nenhum, na outra semana você posta três, o YouTube entende que você não está levando a plataforma a sério. Então, constância e manter essa constância realmente são muito importantes. E junto com a constância vem a consistência, que é trazer conteúdo de valor, não apenas postar por postar só para manter a constância. Chegou no dia de postar canal, você não se planejou, não sabe o que você vai postar, vai lá e grava um vídeo de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Isso não vai te ajudar. Teus inscritos vão perceber que não tem nada a ver aquilo que você está falando, aquilo não vai atrair público para você, então não é interessante. Constância e consistência caminham juntos. A Pathy também fala muito disso. Dica 6. Aprender a interpretar as estatísticas do YouTube. Isso porque na aba do YouTube Studio, onde a gente consegue ter acesso a todas as estatísticas do nosso canal, a gente consegue ver números de inscritos, taxa de retenção, da onde está vindo o nosso público, o perfil dos nossos inscritos, se é homem, se é mulher, se é jovem. Enfim, você consegue tudo, absolutamente tudo, pelo YouTube Studio. E por que é importante você estudar e aprender sobre isso? Porque simplesmente é com essas estatísticas que você vai conseguir entender o que você está acertando, o que você está errando. Dessa forma você consegue, obviamente, melhorar aquilo que não está muito bom. E o que está bom, que você percebeu que funcionou e deu certo para o seu canal, você repete isso nos próximos vídeos. As estatísticas do YouTube são uma ferramenta fundamental para quem quer trabalhar com o YouTube. Precisa, gente, não tem outra saída. Precisa aprender e entender como que funcionam as estatísticas. Você não precisa ser um profissional, você não precisa ser um expert em edição de vídeo ou em edição de capa. Mas eu estaria sendo hipócrita para falar para vocês que vocês podem gravar um vídeo sem editar, sem nada, jogar no YouTube que vai fazer sucesso. Normalmente, a edição é uma etapa muitíssimo importante. Vai ajudar, inclusive, na sua taxa de retenção. Fazer um vídeo atrativo, cortar as partes que você fica ou que você dá uma respirada muito longa ou que, de repente, você errou. Deixa seu vídeo mais dinâmico e mais direto ao ponto. Então, a pessoa não fica com aquela sensação de que ela está perdendo tempo assistindo o seu conteúdo. Fazer uma edição, mesmo que básica, porém bem caprichada, é essencial para o seu canal. Assim como editar uma thumbnail. A thumbnail é o que vai chamar a atenção da pessoa para ela clicar no seu vídeo. Então, ela é de extrema importância. Saber editar não significa que você precisa gastar rios de dinheiro com programas de edição. Nem de vídeo, nem de foto. Tem muito recurso gratuito na internet que você consegue fazer muita coisa interessante. Então, sim, se você quiser ter um canal no YouTube e quiser transformar o seu canal em algo mais profissional, vai ser importante você estudar e aprender sobre edição. Dica número 8. Interagir e humanizar. Interagir com seus inscritos, com as pessoas que comentam nos seus vídeos, é fundamental, principalmente, quando você está no início. Demonstrar que você se preocupa em responder os seus inscritos, que você se preocupa com a opinião deles, é muito importante. Eu, por exemplo, agora, com dois canais, sendo que tem um canal que eu posto cinco vezes por semana e mais o Mães em Home Office, é humanamente impossível responder todo mundo. Mas no meu outro canal, no Franciele Bubiniac, até eu completar, se não me engano, 10 mil inscritos, 12 mil inscritos, eu respondia todos os comentários. Eu sentava na frente do meu computador e respondia absolutamente todo mundo. Infelizmente, isso não é possível mais hoje em dia. Ainda assim, eu respondo, eu dou preferência para os vídeos mais atuais. Então, se tem um vídeo que eu postei hoje, eu vou focar nos comentários que eu recebo nesse vídeo. E, realmente, para você que está começando o seu canal, ter essa interação é muito, muito interessante. Essa parte de humanizar os seus vídeos também é legal. Humanizar é, por exemplo, você dar uma opinião. As pessoas gostam de pessoas que têm uma opinião formada. Elas se identificam com esse tipo de pessoa. Elas preferem muito mais alguém que se posiciona do que alguém que está ali em cima do muro, por exemplo. Aí, você pode estar se perguntando, mas e essa questão de humanizar? Tem a ver com aparecer no vídeo? Olha, pela minha experiência com os meus dois canais, inclusive, eu diria que sim, que faz diferença você aparecer nos vídeos. Já tem uma pesquisa, já, que as pessoas preferem quando o criador do conteúdo está aqui aparecendo. Mesma coisa na thumbnail, que as pessoas clicam mais nas thumbnails que tem a foto do criador de conteúdo lá. Mas, por exemplo, no caso do meu primeiro canal, que é o canal Franciele Buminiak, eu tinha vergonha no começo de aparecer. E foi algo que eu tive que ir trabalhando aos poucos. Então, nem sempre eu fui uma pessoa que conseguia ligar a câmera e conversar. Eu ainda acho que eu tenho muito a melhorar, mas já foi pior. E eu postei muitos vídeos sem aparecer. E, coincidentemente, esses vídeos que eu postei sem aparecer, eles tiveram muito, muito acesso. Eles engajaram muito bem. Mas isso por quê, gente? Por causa do meu nicho. É que nem eu falo pra vocês. O nicho que eu tenho lá no Franciele Buminiak é um nicho completamente diferente do Moins in Home Office. Então, vamos supor que no Moins in Home Office eu não aparecesse. Por exemplo, eu só gravasse a tela do meu computador, mostrando os sites, mostrando as coisas e narrando. Talvez as pessoas não se identificassem tanto com o meu conteúdo do que comigo aqui aparecendo. Então, essa questão de humanizar os vídeos, de aparecer, elas dão muito certo em alguns casos. Em outros casos, eu acredito que é possível sim você ter sucesso no YouTube e conseguir engajar ali um canal sem aparecer. Mas entendam que isso vai depender muito do nicho que você escolher. Dica número 9. Aos poucos, investir para profissionalizar o seu canal. Com certeza, isso não significa que você deve sair correndo, comprar, gastar todo o dinheiro que você às vezes nem tem em equipamentos, em coisas caras. Eu realmente acho que no início isso não é necessário. Não é essencial para você começar um canal. Iluminação, por exemplo, você pode aproveitar a iluminação inatural da sua janela. A câmera, você pode aproveitar a câmera do seu celular. Como eu disse no início do vídeo, tem pessoas que conseguem manter um canal somente pelo celular. Só que eu também estaria sendo hipócrita se eu ligasse aqui a minha câmera e dizer para vocês que não precisa você comprar nada e investir nada ao longo do tempo. Eu acho que isso faz diferença. Conforme você vai sentindo que o seu canal vai crescendo, não existe outra forma de você profissionalizar ele sem um pouco de investimento. Então, como a proposta desse vídeo aqui é dar dicas, o que aconteceu comigo, que eu queria compartilhar com vocês, foi isso. No começo eu não tinha nada, eu não tinha nem sequer uma câmera decente para gravar os meus vídeos. É só ir lá no meu canal Franciele Bubiniac e pegar os vídeos mais antigos. Vocês vão ver que horror que era a qualidade do áudio e do som daqueles vídeos. Só que isso não me impediu de começar. Só que a partir do momento que eu fui começando a ter receita com aquele canal, aí sim eu comecei a guardar dinheiro e a investir. E isso fez com que o meu canal fosse melhorando cada vez mais. Apesar do canal Franciele Bubiniac ter menos inscritos do que o Mãez em Home Office, ele é um canal bem engajado para o nicho que ele tem. Que é um nicho completamente diferente desse daqui. Então sim, investir no meu canal, investir em equipamentos melhores, fez com que o meu canal se tornasse um canal com uma cara mais profissional. E isso exigiu investimento. Fica a dica aí então para vocês sobre isso também. Dica número 10. Não desistir no início. A décima e última dica e não menos importante que eu quero te dar para você que pensa em iniciar no YouTube é que por mais que as coisas pareçam um pouco difíceis no começo, é de não desistir. Parece clichê, eu sei, mas vocês precisam entender que o YouTube, ele é assim, no começo, até você conseguir ser monetizado e começar a receber pelo conteúdo que você posta, você vai ter que trabalhar um tempo sem receber nada. E esse tempo que você vai trabalhar sem receber nada, você precisa se dedicar tanto quanto ou até mais do que quando você estiver monetizado. Porque é esse início que vai atrair público, é esse início que vai determinar a curva do crescimento do seu canal. Você precisa ter um canal bonito, bem estruturado, com SEO, com constância, consistência, vídeos de qualidade, thumbnails atraentes, desde o primeiro vídeo que você posta. A minha opinião é de que não existe sorte no YouTube. Existe esse conjunto de dicas e coisas que vão até além disso tudo que eu falei com vocês. São técnicas realmente que você precisa aplicar no seu canal e nos seus vídeos para que você consiga crescer e aparecer no meio desse mar de criadores de conteúdo que já existe na internet, que já existe no YouTube. E para isso, é claro, é importante que você tenha essa consciência. O começo é fundamental, é essencial, vai exigir tempo e dedicação, mesmo sem você receber nada por isso. E conforme prometido, agora é hora de abrir as estatísticas do meu canal Franciele Bubiniac. Vocês vão descobrir quanto que eu ganho com aquele canal. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês desde o primeiro mês que eu recebi a monetização desse canal. Eu fui monetizada em novembro do ano passado. Isso significa que eu tive que postar por um bom tempo sem receber nada. E como eu disse, isso é muito normal. Eu vou ir mostrando aos poucos para vocês as minhas estatísticas e vou comentando um pouquinho como que funciona essa questão da monetização do YouTube, ok? Está aqui então as estatísticas do meu canal. Eu já cliquei logo de cara aqui em receita. E olha só como eu disse para vocês, meu canal foi monetizado em novembro. Então em novembro foi o primeiro mês que eu recebi pelo meu conteúdo e eu recebi 334 dólares aproximadamente. E assim seguiu os meses dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Percebam que desde quando eu fui monetizada o meu canal nunca regrediu. Eu nunca recebi um mês menos do que o outro. O mês que eu mais recebi até agora foi o mês de março, olha só. 923 dólares. Eu vou pegar aqui, vou fazer um cálculo rápido com a cotação do dólar atual. O dólar hoje está custando 3,34. Então se eu calcular aqui 5,34 vezes o mês que eu mais ganhei que foi 900, opa, 923 reais, eu tive aí uma receita aproximada de 4.900 reais. Notem que o mês de abril eu estou gravando esse vídeo dia 30 de abril, então o fechamento do mês aí vai acabar entre hoje e amanhã. e nesse mês de abril eu não consegui superar a minha receita de março. Então teve aí uma variação, eu vou receber aí em torno de 50 dólares eu calculo a menos do que o mês anterior. E por que exatamente isso acontece? Quem já é mais familiarizado com essa história de YouTube, de ganhar dinheiro pelo YouTube, sabe que o YouTube paga pra gente com base no CPM e no RPM. Um resumo sobre o CPM é mais ou menos o quanto os anunciantes estão dispostos a pagar pelos anúncios exibidos no seu canal. Isso significa que não existe um valor fixo, que esse valor é variante. O RPM é um pouco mais recente na plataforma e ele representa o custo por mil visualizações. Ou seja, a única forma de ganhar dinheiro com o YouTube é tendo visualizações. Isso não significa que número de inscritos e comentários likes não são importantes. Eles são importantes porque significam que as pessoas estão interagindo com o seu canal. Mas a receita em si ela é gerada em cima dos anúncios. Como vocês podem perceber aqui, o meu CPM está em 2,96 e o meu RPM em 2,22. Quando eu clico aqui no meu CPM e vou passando aqui no gráfico, notem que tem uma variação. Olha só. Tem épocas que ele está maior, tem épocas que ele está menor e isso é bem, bem variante. É algo que a gente no geral não tem controle, não tem como controlar o custo do nosso CPM ou do nosso RPM. Então, como eu comentei com vocês ali quando eu estava dando as dicas, aqui no YouTube Studio olhando as nossas estatísticas, a gente consegue ter uma visão assim de todo, todo, todo o nosso canal. O foco desse vídeo hoje é falar sobre receita, sobre dinheiro em si. Então, eu estou nessa aba aqui de receita, inclusive aqui nesse lado direito a gente tem os nossos vídeos mais rentáveis. Então, ele me mostra aqui uma lista dos vídeos que estão, de quanto esses vídeos estão aí me gerando receita nos últimos 28 dias. E bom, você pode estar aí impressionado num melhor mês ali. Eu consegui quase 5 mil reais de Edsens aqui pelo meu canal e realmente é um valor muito significativo que eu tenho muito, muito orgulho mesmo em ter conquistado aí com o meu trabalho. Mas é importante ressaltar que nesse canal eu posto 5 vídeos por semana. Isso significa que eu preciso gravar e editar todos os dias e realmente me dedicar a esse canal de corpo e alma mesmo. Responder os comentários das pessoas, interagir, pesquisar sobre produtos, trazer sempre temas atualizados para o meu canal. Então lembra daquelas duas primeiras dicas que eu dei nesse vídeo sobre ter preparo psicológico para encarar como um trabalho e ter organização? Sem isso, gente, eu jamais ia conseguir manter esse canal. E fora que os smartwatches e os relógios que eu sempre estou trazendo resenha aqui no canal, eu não ganho de ninguém. Então eu preciso comprar. Isso significa que no meu canal, no caso desse nicho, ele também exige um investimento. Lógico que eu posso pegar esses relógios que eu uso para fazer as resenhas que eu preciso comprar e revender, que já é no geral isso que eu faço. Mas entendam que não é um dinheiro que vem fácil, é um dinheiro que exige trabalho e esforço. E essa é a mensagem principal que eu queria passar para quem está desejando abrir um canal no YouTube. Se a pergunta inicial é se é possível viver com o valor do Edsens, com certeza é. O valor que eu recebo hoje desse canal é mais do que suficiente para pagar as minhas contas. se você quiser fazer uma renda extra, se você já tem um trabalho formal, com certeza você vai conseguir fazer uma excelente renda extra, mas tudo isso vai exigir empenho e dedicação. Não existe outra forma de você conseguir dinheiro, seja na internet ou seja em qualquer outro lugar no mundo. É melhor do que trabalhar fora? Com certeza, pessoal. Com certeza é muito melhor trabalhar em casa, poder fazer os seus horários, poder trabalhar da forma que você quer, na verdade. Só que isso não significa que você vai deixar de trabalhar. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido tirar proveito das dicas que eu separei caso esteja pensando em abrir um canal no YouTube. Saiba que eu estou aqui para ajudar vocês. Inclusive, estou até pensando em criar um post na minha aba comunidade para que quem tem um canal no YouTube possa deixar o link na descrição e convidar as pessoas para conhecer o seu canal. E é claro que se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui na nossa comunidade, certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho